Então olha, Nelson, vamos jogar ao Calteboca Acho que estás pronto Depois de teres mostrado tudo Sentes que sim? Mais ou menos Estás no número 1 do iTunes, acho que estás capaz Mas como eu sou de fora Sou de Holanda Eu posso dizer duas vezes Calteboca Não, não, não Estou tendo em inglês de dizer nenhuma vez Nós podemos fazer em inglês, se você quiser Então eu entendo tudo Temos de fazer em inglês Estou a ver o Nelson Vredes Vamos jogar ao Calteboca, começa agora Vamos chamar o Drone Calteboca com o Nelson Freitas Estás a sentir a ansiedade do Drone Primeira pergunta Com o Guito Nelson Destas três músicas Duas vão ser eliminadas para sempre Qual é que salvas? Quer saber? Miúda linda Ou bota em mel? Duas destas vão ser eliminadas para sempre E nunca mais ninguém vai ouvir Só podes salvar uma Só podes salvar uma Só podes salvar uma You can only say one Só posso salvar uma Sim Querer saber? Miúda linda Ou bota em mel? As outras desaparecem no mundo Nunca mais ninguém pode ouvir essas músicas Miúda linda Salvar, não é? Sim Salvar, miúda linda Ok, por que salvas essa? Porque eu acho que é a música com mais sucesso Tem mais visualizações no YouTube É a música que vende mais no iTunes Então é a música que eu vou salvar Porque é que me morre melhor É a música que me morre melhor É a música que me morre melhor Vai sentir Muito bem Maria, vamos à segunda pergunta Maria Correia Nelson Freitas Ups, era este drone que eu queria É este drone Sega Nelson Freitas agora Vai ser um bocadinho mais difícil Nelson Freitas Com que artista Nunca Trabalharias Até eu estou a sentir o drone Uau A nível mundial Pode escolher Não é só em Portugal Eu podia pôr-te só em Portugal Mas estou aqui a dar-te um espaço Ok I got one Ok Bauau Bauau O Bauau Por que o Bauau Não gostas Ah, vou dizer porquê Mas ainda ontem estava a ver Estava a ver Não A história é engraçada Ontem estava a ver o filme de Bauau Tem um filme que ele é put Like Mike Ou something like that Que ele é É mesmo um put De 10, 12 Que faz basquetbol Estava a ver esse filme Com a minha filha E eu estava a explicar Esse filme é fixe Ela gostou do filme Mas esse gajo não é fixe Eu fiz um show Aqui em Portugal Com ele E o gajo foi mesmo Estúpido Mas é antipático Antipático Mas mesmo Até o promotor Queria bater o gajo Ah, sério? O gajo foi mesmo estúpido A partir daí Nunca mais Nunca Então nunca farias uma música com ele Nunca Pronto Não esperava Que Bauau fosse a resposta Pronto Agora Só mais uma pergunta Agora é só mais uma pergunta É só mais uma pergunta Ai meu Deus Mas se Responderes tens-nos a uma extra Porque a vida é assim, não é? A vida está em antes da curva Já sabemos Muito bem Estás a ouvir o Calde de Boca Nesta manhã de segunda-feira Com o Nelson Freitas Terceira pergunta Nelson Freitas Se tivesses que escolher Tens sempre a base da escolha Só podias cantar numa língua Qual seria? Se eu tivesse com o quê? Se tivesses que escolher Promuzir música Fazer música Cantar música Numa língua Qual seria? Ah ok Isso é fácil É? É Em inglês É em inglês? É Nunca mais podias cantar em português Nem em holandês Nem crioulo Nem em holandês Nem nada Nem fazerem umas variações ali a meio Nem por um mariana Se eu tivesse escolher Não é? Se eu tivesse escolher Seria em inglês Porque em inglês sai Mais rápido Mais fácil É mais automático Automático Portanto é o que sai Mais naturalmente É o que sai E vou explicar porquê O meu português não é muito bom Porque eu aprendi Falar português assim Na rua Na estrada Então é básico O meu crioulo Também é básico Porque é crioulo Que eu aprendi em casa A minha mãe foi para a Holanda Quando ela era nova Não foi muito para a escola Em Cabo Verde Porque em Cabo Verde Se estavas na escola E não sabias as aulas Levavas Chapadas Então a minha mãe Tinha medo de ir para as aulas Porque sempre tive Fazer trabalho Em casa E não tive tempo para estudar Então a escola dela Também não é muito boa Eu aprendi Falar crioulo em casa Com ela Então o meu crioulo é básico Inglês Já agora Inglês Eu aprendi na escola Estás em casa O meu pai vive nos Estados Unidos Eu viajo para os Estados Unidos Sim, sim, sim So it's like It's like this thing It's easy Então e holandês, não? Holandês Não, eu não gosto muito Mas sabes falar Mas sabes falar fluentemente Sim, sim, sim Mas às vezes queres esquecer Se calhar É que sabes falar fluentemente Olha, muito bem Então acho que se afaste no Cloudsbook Cloudsbook com o Nelson Freitas Muito bem Foi fácil Isso quer dizer Próxima vez que vamos jogar A este jogo Eu tenho Dois vezes que eu posso Ser aqui Exatamente Exatamente